Vocês querem água? Falta muito? Tá brincando. Ainda nem atingimos o alto mar. É mesmo? Quanto falta? Se o tempo continuar como está, talvez amanhã de manhã. Não fica preocupado não, tá? É um bocado de água, né? Tá brincadeira? É um bocado de água. Tá brincadeira? Tá brincadeira? Tá brincadeira? Amém. Eu senti falta de vocês. O que é, Bá? O que tem em você, menina? Arrumando o quarto? O que vai fazer com essas bonecas? Que eu saiba, a mulher não brinca de boneca. E por saber onde é que está essa mulher? Ai, Bá, não amola. Me deixa. Deixa de brincadeira, Sula. O almoço está pronto. Tá, já vou. Quando eu olho para Sula, penso nela mais como uma neta do que uma filha. Deus me deu essa menina muito tarde. Ela é quase uma criança ainda. Eu devia me preocupar mais com ela. Na verdade, eu me preocupo demais com o farol. Desculpe, minha filha. Que é pai? Bobagem, filho. Estava pensando em voz alta. Deixa eu na tua aventura, vai. Capitão, Capitão, não faça isso, por favor, Capitão. Mas que diabo tem aqui dentro? Por que tanto mistério? É o vestido que a das dores me pediu. Vestido? É, o vestido. Vestido de casamento. Ah, você vai se casar com a das dores? Parabéns. Obrigado. Bem, agora deixa eu ver o vestido. Por favor, Capitão, não faça isso. Desculpe, João, mas você sabe o regulamento. Eu preciso saber de tudo que entra na ilha. Por favor, Capitão. Por favor, eu te peço. O que é que tem você, homem? Você não sabe que dá azar o noivo ver o vestido da noiva antes do casamento? Não parecia de ser bobo, João. Um homem dessa idade. Assuma o comando. Agora eu vou ver se a das dores vai ficar bonito. Um homem da minha vida. 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 Tchau, tchau. Venho de longe, trago o pensamento banhado em velhos sais e maresias, arrasto velas rotas pelo vento e mastros carregados de agonias. Provenho desses mares esquecidos nos roteiros de amulco abandonados e trago na retina diluídos os misteriosos portos não tocados. Retenho dentro da alma preso aquilha todo um mar de sargaços e de vozes e ainda procuro no horizonte a ilha onde sonho morrer os albatrozes. Venho de longe a contornar a isso, o carro das tormentas de mim mesmo. Tem um homem ali. Foi que você viu? Tem um homem ali, ó. É verdade, capitão! Homem ao mar! Homem ao mar, capitão! Parece que ele está vivo! E o que vocês estão esperando? Vamos buscá-lo! Vai, perigo, vai! Vamos buscá-lo! Ainda está vivo? Me ajudem! Traz, 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 enrola aqui no cobertor. Vem! Ajuda as pernas, querido! Enrola aqui no cobertor, vem! Isso, pronto. Traz ele pra cá. Mas por que ele está nulo? Naturalmente, ele deve ter tirado a roupa. Com o tempo, as roupas molhadas ficam parecendo chumbo. Vamos, 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 vamos pra trás. Vamos, vamos, vamos. Deixa o rapaz respirar. Traga o água, vai! Traga o água! Vai! Calma, rapaz, calma! Calma! Calma, calma! Calma! Vai dar tudo certo. Calma, calma! Nós te salvamos? Fique tranquilo. O que foi que aconteceu? Como é que você veio parar aqui? Eu não sei. Não lembro. Você não se lembra quanto tempo você está dentro d'água? Muito tempo. Tá frio. Será que você caiu de algum navio? Você se lembra? Não. Calma, calma. Não se preocupe com isso. Quanto tempo você vai se lembrar? Será que você consegue se lembrar do seu nome? Como é que você se chama? Sr. Lasto. Sr. Lasto? Tudo bem, Sr. Lasto? Tudo bem. Fique calmo, calmo. Ele... Ele está fofinido. Isso é natural. Então, por favor, faça. Volte ao trabalho. Eu mesmo vou cuidar dele. João, me ajude a levá-lo. Era estranho, Capitão. É que não tinha nenhum destroço em volta do naufragio. É, se tivesse acontecido algum naufragio, nós teríamos sabido. Estranho, muito estranho, Capitão. Agora, também não adianta ficar especulando o que foi que aconteceu. Quando ele melhorar, ele vai nos contar tudo. Benito? Senhor! Volte ao máximo. Talvez haja mais gente perdida por aí. Tá bom, mestre. Um bocado de água mesmo, né? O que você acha daquele naufragio? Será que ele estava nadando esse tempo todo? Não sei. Mas não vai ser esse mar que vai me segurar, não. Você pode escrever isso. Ah... 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 Um... Aqui, gente. Obrigada. É você? Que lugar é esse? Não se assuste. Você está no meu barco, no chão de La Luna. Nós encontramos você perdido no mar e salvamos você. Lembra? Obrigado. Você está febril. Bom, você deve ter ficado muito tempo debaixo do sol, sem água, sem nada. Lembro. Lembro. Não precisa se preocupar com isso. Zoroastro. Esse é o seu nome, não é? Acho que sim. Não se esforce. Você está fraco e logo, logo você vai se recuperar. Aliás, nós estamos levando você para um lugar onde você pode passar alguns tempos até ficar melhor. Está de acordo? Você deve estar com fome. Você quer comer alguma coisa? Não. Eu não consigo. Eu te vi. Eu tive um sonho. Foi um pesadelo, não foi? Horrível, apesar das palavras que você disse. Eu sonhei que eu estou em um lugar muito alto. Um buraco. Eu me caindo. Caindo. Por mais que eu tentasse me segurar, eu não conseguia. E aí... Caía. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já é um bom começo. Deve ser horrível perder a memória, não é, Capitão? Sabe, João, às vezes as lembranças são piores. É por isso que ele não consegue lembrar. Então, essa é a ilha. Não vai ser ela que vai me prender, não. O barco, ó, tá chegando. Vai avisar seu pai, menino. Pai, eles chegaram. Pai, ó o barco. Eu já tinha visto. O senhor não vai descer pra receber? Não, o Tomé já foi lá com os outros. Eu tenho que tomar conta do farol. Quer que eu faça alguma coisa? Quero. Quero que você desça imediatamente. Isso aqui não é lugar pra uma moça. Ai, pai, só quero ajudar um pouco. Então vai ajudar a bar no almoço. Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de bocas famintas. E a bar vai precisar de ajuda no almoço. Tá, filha. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Mãe, se ele esquecer o meu vestido, eu nunca mais olho para a cara dele. Eu acabo no entardo. Por favor, por favor. Que bom que você já está acordada. Chegamos. Vamos. É isso. Que bom que você já está acordada. 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 Gostou? 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 Gostou?